Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês estão, meus amigos? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito das notícias do mês de junho aqui na CO2 Brasil. Então, por favor, fiquem até o final. Valeu! Sorteio em parceria com o Chumbos Matador Pessoal, vamos falar a respeito do sorteio em parceria com o Chumbos Matador. Então, se você deseja comprar chumbos de precisão, chumbos slugs, vai lá no Chumbos Matador e compra o seu, que é cada R$100 desejado a um cupom, tá bom? Esse sorteio já era para nós ter feito há muito tempo atrás. Mas, infelizmente, eu não tinha cano e nem cilindro para colocar na caçadora a mais para fazer o sorteio. Recebemos canos e recebemos cilindros. Então, agora a gente pode fazer o sorteio, montar e fazer o sorteio. Lembrando que esse sorteio já foi encerrado, já foram vendidos os 100 números, né? Os 100 chumbos que a gente precisava. Então, nós vamos fazer o sorteio pelo Instagram, tá? Fazer o sorteio pelo YouTube dá errado. Eles não gostam, eles bloqueiam. Então, você vai precisar acessar o nosso Instagram, que chama A Melhor PCP, está lá no Instagram, está aqui na descrição. Onde você consegue acessar e você vai conseguir ver o nosso sorteio aqui da caçadora a mais com cano normal aqui de 24 polegadas. Supressor sobre cano, cilindro chinês. Então, você que comprou esses chumbos, pode entrar lá e pode acompanhar a gente. A gente vai colocar a data para fazer esse sorteio. E para quem tem caçadora, gente, a gente também vai fazer o sorteio de uma caçadora aqui que não é uma caçadora a mais, tá? Não é uma caçadora a mais. Agora ela vai se chamar Tiger, tá? Então, se você é nosso cliente, se você tem uma caçadora, tira a sua foto com a caçadora, manda para a gente que a gente vai fazer um sorteio aqui para vocês de uma caçadora dessa daqui, que na verdade agora vai se chamar Tiger, tá bom? Então, vamos já falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas está aqui, ó. Coisinha linda, hein? Então, pessoal, se você não segue a gente lá no Instagram, entra lá no Instagram, a melhor PCP, e você vai conseguir acompanhar a gente, a gente vai fazer o sorteio por lá. Mande sua foto por e-mail ou no WhatsApp da Sandra para você poder concorrer. Tem que falar se você e a caçadora, ok? Da caçadora a mais, quem já comprou o chumbo, tá? Quem comprou o chumbo, a gente vai fazer o sorteio. Já estamos devendo isso há bastante tempo. E, no caso lá da caçadora leve, é para quem tem caçadora e tira uma foto, mandar para a gente, a gente já tem bastante foto. A gente também vai fazer o sorteio, tá? A gente vai divulgar depois e contém a data do sorteio. Mas acredito que vai ser agora no mês de julho, pode ficar tranquilo, tá bom? Pessoal, a caçadora, nós voltamos a vender ela, tá? Voltamos, retornamos a venda dela, a caçadora a mais, com um cano de 24 polegadas, com um supressor sobre cano. Todas as caçadoras, elas saem agora com um cano de slug, para te achar muito pesado. Nenhuma caçadora sai mais com um cano normal, tá? Todas elas são cano de slug. Também o cilindro, é um cilindro de 450cc, que rende muito tiro. E a válvula é uma válvula de alto fluxo, com saída de 6 milímetros. Ou seja, é a cabina mais forte que a gente tem hoje. O guarda-marco é em alumínio, tudo em alumínio, só estava sendo em ABS, tá? Também tem a nova opção, que você pode decidir na hora da sua compra, também por cano de 24 polegadas, com um guarde de alumínio, tá? Ok, ó. Isso aqui é o 24 polegadas, com um supressor sobre cano. E aqui é o cano de 24 polegadas também, tá? Colocou-se o cano, handguard em alumínio. Ela fica mais curta para você transportar, porque você tira aqui o supressor, então ela fica mais curta para você transportar. E vem o supressor de ponta de cano, que você vai colocar aqui. O supressor, ele entra bem justo aqui, tá? Bem justo mesmo, sob pressão, para que você tenha uma precisão maior no disparo. Ou seja, para que o cano não vibre na ponta. Então ele vai entrar aqui bem justo mesmo, tá? Ok? Está aqui, ó. Nessa configuração, ela fica 200 gramas mais leve que esse outro cano aqui. Esse cano pesa 1,5 kg dessa configuração. Nesse cano, dessa maneira aqui, pesa 1,2 kg. Ok? Então fica 200 gramas. 250 gramas, eu pesei exatamente, tá? Então fica mais leve e fica mais fácil para você transportar, que é só tirar o supressor de ponta de cano para o céu ficar mais curta. Ok? Você também pode decidir por um cano de 27 polegadas com supressor de ponta de cano. Você pode decidir por essa configuração também. Gostaria de deixar claro uma coisa. Nós não mantemos em estoque, handguard, tá? Nós não mantemos em estoque, handguard, de quase nenhum modelo. Porque o cliente decide. Ou o cliente fala assim, olha, eu quero handguard e tal. A gente faz o pedido de tal handguard. Então, pode ser até outro handguard se o cliente decidir. Tá bom? Fala assim, olha, eu quero tal modelo de handguard, assim, assim, assado. A gente não sabe o preço. Então, por isso é por encomenda. Acaba demorando um pouquinho mais para entregar, porque a gente tem que fazer o pedido do handguard. Mas, de todos os handguards que eu fiz o teste, esses handguards são os handguards mais leves e mais compactos. Ou seja, dá certinho nela. Então, eu sempre recomendo esses que eu já testei, que eu sei que são bons, tá? Então, eu recomendo. Quer um handguard legal, leve, bonito? Este daqui. Existem outros handguards? Existem. Mas são mais pesados e são mais caros, tá? Então, é uma arma por encomenda. Nós produzimos ela assim. Então, é muito mais fácil a gente entregar nesse modelo do que nesses outros modelos aqui. Então, assim, Ah, eu quero tal handguard, eu quero tal cano. Demora um pouquinho mais para entregar. Porque a gente tem que comprar o handguard. A gente tem que colocar e fazer toda a configuração. Se seguir os meus conselhos, vocês vão ter uma arma muito boa. Uma arma excelente que vai te dar uma precisão bacana e uma alta potência. Se vocês terem uma noção, com cano de 27 polegadas, ela chega a 120 joules no calibre 5.5, tá? Então, eu vou tirar aqui para vocês verem. O de 24 polegadas. Esse é o de 24 polegadas. E esse aqui é o de 27 polegadas. Então, está aqui a caçadora mais, com cano de 27 polegadas. Supressor de ponta de cano. Você pode tirar aqui também. Eu não vou tirar não, mas esse... Vou só mostrar aqui para vocês. Eu não ia tirar. Também sai o supressor, ok? Está aqui o supressor. Todas as nossas armas, você monta e desmonta com a mão. Lembrando que tem muita rosca. Por que tem bastante rosca? Às vezes demora para colocar, demora para tirar, entre aspas. Porque precisa ter bastante rosca para ficar bem estabilizada a arma. Então, está aqui a de 27 polegadas. Lembrando, novamente, que os handguards que eu aconselho são esses handguards aqui. Esse modelo de handguards são os handguards mais leves. Essa arma com cano de 27 polegadas, do jeito que ela está aqui, pesa o mesmo que isso aqui. Pesa aproximadamente... Pesa 100 gramas mais leve, vamos dizer assim. Pouquinha coisa mais leve, ok? Então, hoje eu vou falar aqui para vocês também uma novidade que a gente está lançando, que é a Tiger. No mês de julho, é o mês que minhas crianças pegam férias, eu pego férias junto para eles poderem visitar os avós e eu conseguir visitar os fornecedores. Então, aproveito as férias e visito os nossos fornecedores, visito os nossos amigos e também visito meus pais, né? E também meu sogro e minha sogra. Então, no mês de julho, é o mês que a gente aproveita para curtir um pouco e eu aproveito para trabalhar também e fazer essas visitas, né? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui a Tiger, tá? Então, a caçadora leve, que é essa daqui que vocês conheciam, não vai se chamar mais caçadora leve, que vai se chamar Tiger, tá? Então, ela vai ser lançada como pistola, pistola Tiger, e eu vou contar para vocês aqui tudo o que a gente produziu, tudo o que a gente desenvolveu nesses últimos anos aqui, ou seja, de julho do ano passado até agora para chegar nesse ponto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a Tiger veio para atender uma necessidade de muitos atiradores, de muitos clientes, que desejavam uma arma leve, uma arma compacta, uma arma de fácil transporte, que pudesse transportar sempre a pronto uso, ou seja, que você pudesse colocar na sua mochila ou na sua pasta e que ela sempre estivesse à sua disposição, tá? Vamos mostrar aqui para vocês os nossos desenvolvimentos. A Tiger, a gente trabalhou em cima de peso, em cima de materiais novos, em cima de versatilidade. Então, ela tem várias versões. Vamos aqui, ó. Ela vai ser lançada como pistola. Então, hoje nós temos uma caçadora que chama Tiger, e ela é pistola. Ela vem com cano de 10 polegadas, supressor aqui, bem legal, supressor leve, compacto, é material diferente. Então, ela aqui está no 5.5 e você pode optar também ou trocar esse cano por 4,5, tá? Lembrando que esse cano aqui de 10 polegadas gera 35 joules em média. É um cilindro nacional de 140 cc com um percursor de 3,5. Não adianta colocar muita força na pistola, porque muita força na pistola com cano curto dessa maneira, você perde precisão. Então, ela foi estabilizada para dar 35 joules, que é a melhor performance que a gente achou nessa arma. Então, ela só tem primeiro e segundo estágio. Primeiro estágio, ela vai gerar 25, 28 joules. No segundo estágio, 35 joules. E ela gosta muito de chumbos de 1 grama, chumbos de 19 grãs. Então, ela gosta de chumbos que você compra, são chumbos baratos, chumbos que você encontra na sua cidade. Então, ela veio para atender isso para você poder abater um frango, abater uma galinha da Angola, abater um porquinho pequeno. Então, ela veio para te atender isso, sendo uma arma muito fácil e compacta, e de fácil utilização. Então, aqui o cano 5.5, que eu posso substituir também pelo cano de 4,5. Olha só que bacana. Cria aqui o cano de 4,5. Você tira o cano 5.5, coloca o 4,5. No 4,5, ele gera 23 joules. É muita força para uma pistola. Dá 1000 FPS com chumbos de 4,5 milímetros. Então, ela gera muita força mesmo. E a arma é muito leve. E essa arma pesa 2,4 kg. Se você desejasse reduzir 100 gramas, que era mais leve ainda, você pode optar e colocar a coronha pequena. Essa coronha pequena de reduzir 100 gramas, ela vai para 2,3 kg. Então, ela se torna uma arma muito versátil. Muito versátil mesmo. E você pode trocar os canos de 5.5 para 4,5 com muita facilidade. Essa é uma versão que veio para você tirar flechas a um custo muito baixo. Então, você pode colocar aqui o cano de atirar flechas. Você pode vir aqui e colocar o cano de atirar flechas que você pode pescar com ela tranquilamente, porque ela tem energia para fazer esse tipo de pesca. As pescas, geralmente, são feitas a curta distância. não tem pesca de longa distância. Então, você pode colocar aqui uma flecha de pesca. Então, você pode colocar aqui uma flecha de pesca e você pode pescar tranquilamente ou mesmo praticar que a arma ainda continua sendo muito leve e compacta. Olha só, não aumentou em nada o peso da arma. A arma continua sendo uma arma muito compacta, versátil e leve. Então, tem essa vantagem. Você pode colocar aqui um molinete, uma carretilha para você fazer a sua pesca. Se você deseja utilizar ela como caça ou praticar a caça, você também pode. Só que você tem que trocar o percursor, porque o percursor aqui é de 3.5 que ela foi configurada para a pistola. Para a pistola, para você ter uma pistola. Se você deseja mais força para praticar um abate no grande animal, você tem que trocar o percursor de 3.5 para o percursor de 6 milímetros. Qual a diferença? Vai gastar mais ar, vai ter menos autonomia, mas vai quase que dobrar a força. Na flecha fica show de bola. Fica muito bacana. Mas, para tirar chumbos com cano de 10 polegadas, você aumenta demais a velocidade do disparo, perdendo precisão. Então, se você quer uma arma para pescar, se você quer uma arma para abates de pequenos animais, de médios animais, essa configuração ideal. Se você quer praticar tiro ao alvo, se você quer brincar, a pistola é a melhor opção aqui. Tem a opção que vocês conhecem, que é a opção com cano de 12 polegadas. Tem aqui o cano de 12 polegadas. Lembrando que o cano de 12 polegadas tem ajuste aqui na mola, você pode ajustar a mola aqui te dando mais força ainda do que 10 polegadas. Aí sim, você pode utilizar chumbos e até 35 grans. Você pode gerar 50, 60 joules. Aumenta muita força. Então, tem o de 12 polegadas aqui que tem o supressor sobre cano e o handguage. Você pode também pedir ela dessa maneira. Mas, você que deseja mais força ainda, você que deseja mais versatilidade, a partir de agosto, nós já estamos recebendo os canos 635. Você precisa reservar. E olha só como vai ficar bacana. Esse aqui é o cano 635, de 18 polegadas. 18 polegadas, supressor de ponta de cano, handguage em nylon e a arma vai ficar muito leve. Então, você vai conseguir que utilizar ela também para abates de médios e grandes animais no 635. vocês sabem quanto que ela gera nessa configuração aqui de 635 com chumbo de 40 grams? Ela gera 80 joules. Você não vai fazer nenhum tipo de modificação na arma. Vai ser o percursor de 3,5, vai ser o cano de 635 de 18 polegadas e você vai gerar 80 joules de energia com chumbo de 40 grams. Então, ela como pistola é um espetáculo como pistola. e se você deseja bater animais de maior porte, maior zen, você pode adquirir a parte o cano 635 de 18 polegadas. Você sabe quanto ficou com essa arma aqui? Essa arma aqui ficou pesando 2,9 kg. Continua sendo uma arma muito leve e compacta. Então, você pode ter 3 armas numa só. Dessa maneira que eu estou falando para vocês aqui. Você pode ter ela com um cano de 10 polegadas. Você pode utilizar o kit de pescar nela, ou seja, tirando flecha para pescar. E você pode usar o cano 635 de 18 polegadas e a arma continua muito forte e muito leve. Então, esse é o meu showdown hoje porque é muito fácil. Se eu quiser transportar ela para outro uso, eu posso transportar ela assim, cano de 10 polegadas. Não preciso nem colocar o supressor. Olha como ela fica curtinha, fica show de bola. por isso que essa arma hoje é o meu showdown. Tem uma outra coisa também que eu vou mostrar para vocês aqui que vocês vão gostar. Se o cilindro nacional tiver sem ar, você zerar o ar dele, você vem aqui, você vem aqui, tira o cilindro nacional, vocês estão vendo aqui, tira o cilindro nacional, coloca um cilindro pequeno de 220 cc. 220 cc. Aperta aí. Olha só, presta atenção. A única coisa ainda que eu estou verificando é se a gente consegue colocar um parafuso que a gente possa apertar com a mão aqui. se eu quero colocar um parafuso que aperta com a mão para não precisar de uma chave. Você pode comprar aqui o cilindro do Zen ACC. Ela vai ficar curta, não. Vai ficar mais curta ainda. Ah, mas aí vai ficar ruim aqui. Olha só aqui para a gente desenvolver. você puxa aqui. Aqui tem dois parafusos, tá? Você vem aqui. Olha, eu quero ver se consigo fazer um parafuso aqui de uma chacamã. Já ficou muito mais confortável, né? Então, você pode usar a pistola e pode utilizar assim. Com o cilindro de 220cc você aumenta quase 80% de autonomia, tá? Aumenta quase 80% de autonomia e deixa a arma mais compacta ainda. Vou soltar aqui, ó. Aqui. Olha que coisinha mais linda. Cabe numa mochila pequenininha, não cabe? Vamos ser bem sincero. Por isso que você quer no xodó. posso colocar um cilindro de 350cc, vai ficar um pouquinho maior aqui, aumentando mais ainda a autonomia. E também posso colocar um cilindro de 450cc. É gosto, né? Para você ter uma arma compacta, essa aqui é ideal. Olha só, negocinho mais bonitinho em seguida. É muito show de bola. Então, a Tiger vem para atender um novo cliente, né? Um novo tipo de tirador que gosta de uma arma compacta para transporte e que possa ganhar força com várias modificações. Isso é só o começo. Eu tenho mais coisa para falar para vocês, mas esse vídeo está ficando longo. Então, vou fazer uns outros vídeos para vocês com o tempo, porque isso aqui é só o começo. Só estou começando. Só estou começando. Quem me conhece sabe que tem coisa aí por trás ainda, tá? Mas olha que show de bola. Olha só. Quem que não quer uma arma desse tamanhozinho e sabe quanto fica pesando? Sabe qual o peso dessa arma com esse cilindro aqui? 2,180 kg. 2,180 kg. Então, uma arma muito leve, muito leve que eu posso ter várias modificações nela. Para mim, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente se superou nessas configurações, viu? Eu não imaginaria que nunca há 3 ou 4 anos atrás que nós chegaríamos nessas nessas configurações. Olha o cano 635 aqui, ó. Ó. Olha o cano 635. O cano 635 tem que reservar, viu, pessoal? Ó. Olha só. Cano 635. Ó como ela ficou curtinha ainda. Vou soltar aqui que eu apertei. Não é? Ó. show de bola, não é? Olha que curtinha que ela ficou também com o cano 18 polegadas. Então, ela vem para atender um público diferenciado, um cliente diferenciado e, porém, por isso, virou o meu showdown. Porque aqui eu consigo fazer mil e uma coisa com essa arma. Tá? Muito bacana. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Vou fazer mais vídeos para vocês que vocês que vocês aguardem aí. Tá bom? Então, Tiger aí já está pronta para ser vendida já aí no mês de agosto. Quem desejar, é só entrar em contato com a Sandra. Esqueci de falar também. Vocês estão gostando dos vídeos do Compre aí na China? Será que presta? Por quê? Eu tenho muito mais coisa para fazer vídeo. Tenho muito mais coisa. Olha aqui. Eu tenho esse redote para fazer vídeo. Eu tenho outras coisas que eu vou mostrar com o tempo para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos dos acessórios de Comprei na China será que presta. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto